Fazer acaba de tomar um coro pro Cante Não dá nada, é baba ovo Criança desse jeito bate Tem que bater mais uma vez de novo Deu uma travada, não dá nada Aê irmão, se é pra rima cê deu ramelada Sabe por quê? Hoje cê perde pro Leozinho Porque a batalha é de rima e não de famosinho Ovo, a gente só vem assim E você vai ver bruxa que cê perdeu pro Leozinho Cê cala com que não tenha conceito Na minha vez cê fica calado Na sua eu tenho respeito Então dá licença, baba ovo Apanhou pro Cante, agora vai apanhar de novo Eu apanhei pro Cante Não, não vacilo Eu apanhei pro Cante, você é um bato Então tá tranquilo Vai seguir na fita Sabe que quando eu faço um freestyle Cê desacredita Famosinho, a rima boa cê não almeja Qual que foi no ganho fama cê tá com inveja Tá ligado o corsa nessa fita Que eu faço, não é verdade Mano, sem maldade, eu faço frio Cê tá comigo, você sabe o tanto Que eu mereci Então mano, sou fata de caralha O cor agora me desmerecer nessa batalha Aí cê tá ligado mano, revigora Falando merda agora eu sei os amigos Que eu tenho lá fora Dois Olha aqui depois cê mata ele também, tá bom? Vai né Mata esse cara Mata ele Vixe que ele não sou Não é famosinho não, cê vai pro calabouço Cê que tá comigo sabe que isso é fruto de muito esforço Mata esse tempo eu não posso fazer nada Agora nessa fita que eu faço improvisada Cê quer fama, cê vai ter o seu estroto Vai ter a sua não quando ficar citando o nome dos outros Essa é a realidade Enquanto agora nessa porra eu falo a verdade Mano tá ligado, proceder Cê tá bravinho porque cê ensinou e eu já passei você Se por isso fica quieto Cê tá ligado nessa fita mano Eu mostro meu afeto Cê pode até ser meu amigo Só que nessa porra eu quero que se foda Cê vai correr perigo Mata ele Mata ele Vixe que tá caralho Eu vou correr perigo sim É difícil Te mato primeiramente Te deixo a um passo do precipício Isso toca sim Cê não tem rima inovada Cê perde pro leozinho MCs contraditórios na rima vacila Nome dos outros Passada cê citou a Camila Cê citou a Camila Eu vou te deixar lerdo Como um chá de camomila Rai no calabouco aqui na cena E você vai ver que eu vim pra causar seu problema Só fala que bate calabouca cê não ganha Diz que sempre bate Tem um dia que quem bate você apanha E você vai ver que cê perdeu pro leozinho A diferença é que cê não é prego É pouco talento pra muito ébito ��� som Fica mais pra lá Do O O O Não é questão que você faz, eu tenho talento, muitos manos são e não tenho mesmo reconhecimento. Mas eu não vou te invejar não, com a nossa boca eu faço arte, eu nunca te trampei, eu faço só minha parte. Me deixa no precipício, você corre perigo, com um amigo desse, quem precisa de inimigo? Aí, com a vontade, você gosta, você provou que vai no precipício, depois empurra pela costa. Não tem disso, não é um joelhãozinho, a batalha de sangue, não vou te elogiar, é muito menos fazer o carinho. A batalha de sangue, ô cara, eu vou te bater, você vai me bater, eu vou além. Carinho é calça, mina, venho bater, você vai apanhar também. Isso aqui é frio, aprende essa vida, você tá ligado, venho mais desacredita. Irmão, eu sou da hora, a mina se deixa pra depois, porque eu e você esquece quem tá lá fora. Isso aqui é cima, você não tá tendo um vocabulário. Não, não, isso aqui é só round, esquece quem tá lá fora, porque se não cante no primeiro round. Você tá ligado, na moral se assuma, falei de mina, esqueci o trouxa, não tem nenhuma. Eu não sei o que, 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 eu não sei o que. Eu não sei o que, 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 eu não sei o que. Você que é um lixo na vitória, se julgou o plano, mas você nem chegou na eliminatória. Eu não cheguei na eliminatória, pode crer, então responde como me fazia grande de voto. E agora eu simplesmente passo o ré que acabo com esse arrombado. Palmas pra essa batalha Palmas, palmas É o seguinte, velho Eu não sei quem ganhou Eu só quero saber De vocês que vão votar, certo? Então Vamos lá Vamos gritar pra um só, por favor Barulho Para as rimas do Leozinho Barulho Para as rimas do Tiago Leozinho Barulho 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 Barulho